Mano, eu só fiz aquela intro pro Youtube trolando por causa da música do Minecraft, mas eu vou botar no Youtube, foda-se. O que é bom com Darius ADC? Minha cena é safada, vou dengage mesmo. Nox, opa! Como ele faz isso? Na real, mano, eu peguei isso aqui porque tem Malca e Irelia, né? Vem, Leone Darius, velho, bot. Mano, isso aqui é cara. Leone Darius. É bom pra caralho, velho. A Kit tomou um CC e ela morre, só que, porra, eu tenho Flash e Ghost, velho. Se ela tomar um CC, ela morre. Pimpo, você sabe se o Yoda vai fazer live hoje? Não aguento mais se eu assistir. Não sei não, mano, mas aproveita e assiste multadinho aí, Augustão. Você é um cara esperto, toma lá. O cara me crucificou aqui, velho. Crucificado. Mano, será que é start de E, velho, nessa matchup de bot? Não, vocês não vão trocar a level 1 possível. É melhor eu pegar o quê? É, pra farmar. A level 2, eu pego o E, porque a Leona pode anguês, né? Imagina se eu perco a passiva pro Red pro a passiva do Darius. Nossa, você bota fé que hoje eu dei o lixo pro Echo. Aí eu fiquei olhando, eu falei, ele vai perder pra minha passiva. Aí ele ficou esperto pra dar o auto-ataque, tá ligado? Aí ele esperou, esperou, aí ele deu um auto-ataque e ficou com dois de vida. E perdeu. Não, pior que não, não sei por quê, mas não... Eu já tenho um filtro pra jungle burro, eu não bato até... Eu já calculo o dano, tudo ali. Ô, eu já vou pegar level 3 e vou bot, tá, mano? Esses caras aí tão muito abusados. Acho que já morreu aqui, só hein, velho. Ih, não morreu não. Contaram? Eu sou muito ruim. Flash da Kate, Ignite. A Kate tá sem flash? Ah, tá morto então. Tá, tá sem flash. Eu pego outro ali também. Sim, ela não vai ter stun. Ah, pelo amor de Deus, velho. Já pode chamar a gente de Tico e Teco, velho. É o duo, pô. É o duo, velho. Pimpirinho, foda-se. A gente tem que mandar esse duo no Challenger. Não, não, pra jogar duo aí é foda. Ah, é true. A gente ia trollar tanto game junto, velho. Ia mesmo, mano. Só queria assar no conteúdo, fala tu. Os cara ia banir chaco, ia banir dares, aí se ia jogar de camilha, aí... Não, ia jogar de vôlei, pô. Meu vôlei é quente. É? A P? A P? Não, não. A P não, a P é troll. Mano, esses dias eu caio com um cara fazendo, velho. Vou olhar a P e, mano, o cara amassou, velho. Aí eu fui grancar e ele me amassou aí, velho. Também cá. Eita, porra. Deu uma B aqui. Eu não curto não fazer a pena, mas tem uns cara que hype. Nossa, o cara só foi, velho. Nazão. Já virei main aqui, Chavozinho. Chaveirinho. Caralho, eu tenho um mod que chama Chavozinho, velho. Você chama Chaveirinho, velho. Aí você fica confundindo, não? É, velho. E minha cabeça sabe como é que é, né? Pô, mas nosso time é bom pra porreta. O cara aqui do top rolou, viu? É? É, o cara é bom. Mano, eu cancelei o Endacate aqui com o meu Ever. Ah, então é main já. Sim. O meu presente é o melhor que tem. Cara, eu desci aí e pego o Darius. Eu já virei main. Já viu esse funk? Esse aí é bom. Ou falta um minion ou eu pego o level 6. Aí eu vou bot. Caralho, humilde. Não, relaxa. Bot pode ignorar. O cara tomou dois ignite ali. Ah, não. Tomou um só. Ele ficou vivo. Não, tô vivo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cadê você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Já fui na Kate aqui já. Passou com vocês ainda, velho. Abraço. Deixa queimar, deixa queimar. Ah, não. Ele morre assim? Não, morre não. Até tá aqui. Agora ele morre. Achei que tinha procado. Não, tava quatro stacks só. O legal de ser main Darius é isso aí, né, velho? Você gruda o cara, puxa, dá dano. Aí você dança e faz bullying. É. E tira o cara pra ele dizer que boneco roubado. É. E nem é roubado, né, velho? É, só que na verdade é um lixo. É só o jogo de metais. Não, já pode apostar que semana que vem cai pro platina. Pior que tem vários Darius carregando na sol aqui, velho. Imagina se eu tiver... Imagina se eu tiver... O Darius tá vindo a live. O Malcai tá vindo a live aqui, ó. Foi. Me diz, se eu tô de Darius contra você, de Ghost, o que é que tu vai fazer? E eu? Chorar. Não, se você tá de Elise, eu tô de Darius de Ghost. E eu? Chorar. Ah, mas aí, pô. É literalmente gank, level 3, dive. Acabou. Espera na lane, dive. Leone e Darius é muito bom, velho. Ó, vamos jogar bot aí, velho. Darius bot, mono, Darius ADC? É. Leone e Darius. Ah, baniu Leona, Brown. Não tem muito mono Darius AD Carry, né, no Raelo? Não, não tem nenhum que joga AD Carry. Deveria ter, né, velho? Olha essa porra. Darius e Leona. Darius com qualquer merda aqui da CC. Trash. Alistar. Não, Trash eu acho que é troll, eu acho. Mas funciona, né? Você acha? Funciona, pô, pra caralho. Porque eu prefiro Leona e Brown, velho. É, qualquer boneco que compre tempo é roubado. Alistar, velho. Mas dá pra lançar uns bonequinhos de pio, você tá ligado também, né? Mano. Lulu e Umi. Imagina... Eu já caí ADC e os caras pegaram o Lulu e eu joguei Darius e Lulu bot e deu bom pra caralho. Mano, imagina você tá contra, sei lá, cortesia bot de aço ADC. Vai clicar, já não clica ali no V1, imagina no DVD. Ó, vamos fazer proxy aqui, chega aí Leona. Ó, o bot dos caras já quitou, Xaveninho. Tem uma Caitlyn lutando mid aqui, cara. Minha bot. Ó, mano, tá aqui. Eu até chegaria ali com beta kill, mas tem uma kill aqui, ó. Só bater na torre. Tem duas kills aí, né? Caralho, o Guiná foi, ó, doido. Bom, virei main top. Vou solar ele agora. E aí, amigão? Beleza? Ó, vou girar, hein? Peguei. O teu troll. Opa. O teu troll mesmo. Pega. Queima, desgraça. Bom, se você não sangrar, eu quito. Ih, calculei errado aqui, Xaveninho. Vai ter que quitar. Ah, não, não posso quitar. Mano, você viu a rolada que eu dei agora? Pô, família, bate na torre aí, mano. Olha o rolado! Pega no poste, pega no poste, pega no poste, 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 poste. Virei main já, chaveirinho. Quando que eu vou levar? Pra saber quando eu tenho que pegar a challenge? Quarta-feira. Vou virar monodários até quarta. Aí quarta eu volto a ser monochaco, porque vão bufar. Ah, ah! Hum, não deu. 99.999. ilov. 999. 1.999. Oh, caralho. Ro** Ah, velho, não dá. Flachar, né? Ai, então foda-se, dá um fundido. Nossa, eu gastei muitos também, velho. Então, no brinde. Tô chegando, chegando, chegando. Tem casa, tem casa. Girou. Ai, não girei não. Mais um mesmo, meu nariz muito favorito. Não vou... Nossa senhora! Caralho! Caralho! Caralho, que bonecão, hein? Caralho, puta merda, hein? Vocês sabiam, eu só não gritei aqui pra não acordar meus pais, né? Senão eu já tava... Caralho! Ai, eu morri pra cá, tá? Quanto tempo dura o Darius destacado? Cinco sec. Eita, acabou então, trollê. Deixa eu roubar aqui, deixa eu roubar aqui. Ah, eu quero roubar aqui! Eita, eu vou roubar. To... Topei! Bora, 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 não, para não. I... F... Ficou maluco. Nossa! Frete por sub. E aí, a barra em volta tem ou não? Cara, ele é carinho de Conqueror muito roubado. Mais que Darius, né? Qualquer coisa é mais roubado que Darius. Foda. O cara é mundo, ele sempre acha que o boneco dele é fraco. É porque a gente sabe como alterar, né, pô? Como que alterar Darius? Ué, só não chegar perto dele. Se o Darius tá top, vai bot. Se o Darius tá bot, vai top, né? Porque mid, ele liga o gols que chega, né? Ah, pensa comigo. Se você não ficar perto do Darius, tem como ele te matar. Exatamente. Fiz que cair contra Darius, ó. A dica. Fica a dica, rapaziada. É só não enfrentar o Darius, pô. Se eu der o E no Baron, ele perde a armadura também? Não, não, perde não. A sua apertação de armadura é passiva, pô. Não é se acertar o E, não. É pra sempre. Enquanto tu estaca a Corazza, tu fica com 500 de move speed. Tu corre e parece o Seninha correndo. Parece o Karin de ligado pra sempre. É da hora, é pica. Cheguei! Aí, é foda. Chegou e não ganhou ninguém. Então quando eu caí de Darius e se tiver de Darius, eu vou fazer handwin first item. Pronto. Dá slow em área também? Sim. Mas se você cai contra um Darius e não quiser jogar de range, ele é só jogar de Iorick, pô. É counter? Sim, o Iorick dá o W e o Darius consegue sair. Ah, entendi. Aí ele joga o pózinho e os bichinhos como ser vivo. Ah, velho, eu ia... Que ódio, cara. Eu e o tal maluco, o maluco morreu. Fê, que lindo isso aí, tá com mais que o que eu, não, porra. Eu já virei em mim, velho. Ah, então tá suave. Porra, pelo amor de Deus. Vai dar uma penha nele, né? Darius. Ah, 100% em rei tudo, né? Nunca perdemos, né, comigo de Darius? Nunca perdemos, fi. Nunca. É o Dream Team isso aqui. É o Dream Team, velho. Famoso Dream Team. Já estamos como? Preparados para o Cebolão. Eu de Chaco. Pimenta de Darius no top. Ô, Pipe, eu vou de vazante aqui, mano. É? É, vou de... Não, mas fica tranquilo que o seu conhecimento ele fica. Pimenta de Darius no top.